De repente as pessoas começaram a fugir de mim. Eu não entendia muito bem porquê. Meus pais diziam que era besteira da minha cabeça, que eu deveria trabalhar, estudar mais, parar de reclamar e chorar o tempo todo. Só que ninguém percebia que eu estava precisando de ajuda. Mas eu também não me sentia à vontade com eles para desabafar. E várias vezes eu preferia tomar remédio para dormir e não sentia o tempo passando, porque não dava para suportar tanto sofrimento. A única certeza que eu tinha era de que havia um vazio enorme dentro de mim que eu não conseguia preencher. E eu me reconstruí diariamente, sozinha, parecia algo impossível. Até que eu resolvi procurar um médico. E, além de receber atenção devida, eu descobri que tinha depressão. Que não era frescura, nem grama de gente mimada, nada disso. Era algo sério, muito mais profundo do que eu imaginava, mas tinha tratamento. E, graças a algumas pessoas dessa organização e a ajuda médica, eu consegui recuperar a minha vida. Por isso eu vim aqui hoje me cadastrar para uma entrevista. Eu quero me tornar uma voluntária e ajudar alguém que precise, assim como fizeram comigo. Olha lá, é a sua vez. Boa sorte. 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 Obrigado.